Música 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 Eu acusei da minha vida, eu acusei que a Deus nos morreu... O meu Deus mecanicou, é você que eu canto do grave... Mas eu acusei, é você que eu tinha ocultado, eu venho em casa... Antes, 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 quando vai lá, E o rapido está batendo. E o e sou de quem é a gente quer! Tem, a gente quer dizer... Nós vamos ver... Nós vamos deixar de falar... É... Agora vai lá... Essa é a gente quer dizer que eu estou no lado. Coração de que eu venho com as outras mães... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.